Em abril, Márcio França assume o governo de São Paulo, após Alckmin deixar o cargo para a pré-candidatura à presidência da República. No aeroporto de Barretos, para compromissos pré-agendados, o governador comenta sobre a atenção aos municípios. Nós temos tentado ajudar com algumas coisas que os prefeitos têm pedido mais, que é recap, pavimentação, manutenção urbana, porque as prefeituras tiveram muitas dificuldades financeiras nos últimos anos. Nós estamos fazendo muitos convênios com relação ao Univesp, Universidade Virtual de São Paulo, que é a ampliação de cursos universitários de cinco matérias, engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia e gestão pública, para vários municípios, permitindo que os alunos façam faculdade na sua própria cidade, com professores da USP, Unicamp, Unesp, com aulas à distância. Agora, é claro que saúde sempre tem muito pleito para todos os lugares, praticamente tem pedido para saúde, para Santas Casas, onde a gente consegue ajudar, a gente tem tentado. O governo anunciou um pacote de 430 milhões de reais para atender programas e execução de novos investimentos da educação estadual. Por exemplo, nesse caso, a gente autorizou que eles voltassem a fazer doutorado e mestrado com remuneração do Estado. É uma bolsa que tinha sido extinta há um tempo atrás, a gente voltou a trabalhar com ela. Pagamento de diárias para os supervisores poderem se deslocar de um lugar para o outro. E recurso direto para os alunos, nos grêmios estudantis. Cada escola vai receber 5 mil reais para que os próprios alunos decidam para onde vai o recurso. Além disso, nós vamos também reformar e equipar 100 dos auditórios que existem em escolas estaduais para transformá-los em cinemas. Novas viaturas policiais foram entregues para o Estado de São Paulo. São Vicente, o litoral de São Paulo. São Vicente era a cidade mais violenta do Estado. E a gente criou um programa chamado Alistamento Civil. Nesse Alistamento Civil, a gente seleciona os meninos com 18 anos que vão fazer exército, são dispensados. A gente seleciona aqueles mais vulneráveis e coloca para trabalhar conosco durante um ano. Nós vamos começar agora com 5 mil meninos em todo o Estado de São Paulo, um para cada região. Tudo corre bem. No ano que vem, a gente começa com 80 mil rapazes em todo o Estado de São Paulo, tamanho da Polícia Militar. Eles ganham uma bolsa de 500 reais, trabalham conosco durante 4 horas, são obrigados a fazer um curso técnico de um ano. E cada 30 rapazes é tutelado por um policial militar aposentado, que também é remunerado. A gente acha que isso pode ser, de fato, uma revolução, porque você evita de ficar prendendo as pessoas e colocando mais gente em presídio. O governador falou ainda sobre uma liminar da justiça em que o proíbe de fazer promoção pessoal através de discursos públicos. Eu acho que, no fundo, eles não querem que eu fale. Como é que eu posso fazer discurso sem falar? Eu sou governador na ausência, na renúncia do governador Alckmin, eu fui eleito junto com ele. E vou exercer a plenitude das minhas funções. Quando eu faço uns convênios, naturalmente eu faço discurso, mas os discursos são feitos como todo mundo sempre fez. A gente espera que a justiça reveja essas decisões, porque, no fundo, fica usando a justiça para poder fazer política.